Fala pessoal, Pedro Junho da Exotecora Belo Jardim, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o descarto de fêmeas e suínas. O que é que a gente descarta, como funciona, e eu queria explicar para vocês como ocorre e por que fazer. Vamos ao vídeo. Bem pessoal, como vocês sabem, a gente que trabalha na funcional cultura, principalmente na fase de reprodução, temos que ter uma grande preocupação com o bem-estar dos animais e com um bom resultado também. Então muita gente me pergunta como eu descarto as fêmeas, por quanto tempo, o que eu faço para poder descartar, qual o critério que eu utilizo para poder descartar aquela fêmea e colocar outro no plantel, no lugar dela. E eu digo a vocês o seguinte, se você for para a literatura, você vai entender que a partir de 6, 7 crias, já é a fase ideal de você descartar. Porém, eu diria a vocês que eu tive uma fêmea aqui que estava com 12 crias e respondendo bem. Então por isso eu não podia descartar ela, porque ela correspondia ao que eu esperava. Mas existem situações de não ser necessário a gente aguardar tanto, ter que descartar antes. Eu vou explanar para vocês uma situação que é muito fácil de acontecer no ambiente da sinicultura. Eu estou aqui com 4 fêmeas para descartar, aqui não, em outro ambiente, eu vou mostrar a vocês depois, para vocês terem uma ideia, são animais relativamente novos, mas não respondem ao que a gente espera. Então com isso eu não consigo de forma nenhuma manter aquele animal no plantel. E aí o critério que nós usamos é o critério da resposta do animal na reprodução. Eu vou mostrar para vocês a situação de uma fêmea que repetiu o símbolo 2 vezes, 3 vezes, aí já não conseguimos mantê-la no plantel porque é algum problema que ela tem. E com isso a gente trata, mas muitas vezes não é um animal que vai atender. Para vocês observarem, aqui nós estamos com essas 4 fêmeas. Essa aqui é uma, essa foi desmamada hoje, mas já vai para descartar. Essa aqui é outra, e essas duas aqui. Essa aqui é uma fêmea relativamente nova. Deixa eu ver essa aqui, 9769. Depois eu vou mostrar a história dela para vocês. Vou falar aqui, vai para a gente ver direito. 9731. 9831. 9931. 9831. 9831. 9831. Muito bonita, nova, mas ela não está mais correspondendo na reprodução. Ela repetiu o símbolo já duas vezes. A gente medicou. E agora repetiu pela terceira vez, abortou. Então o animal desse não adianta insistir com ele. A gente tem que realmente descartar. Essa daqui é uma fêmea relativamente boa. Desmamava 12, 13. E está no 7 do quarto. E agora ela, na penúltima cria, desmamou 7. E nessa última também 7. Então eu já não consigo descartar com um animal desse. porque 7 leitão com fêmea, no nosso sistema aqui, dá prejuízo. Então é importante a gente saber dessa situação. Essa daqui é uma fêmea também boa, mas ela só desmama 8, 9, 7. E para mim não dá certo. Você vê que ela é bem gorda. E isso é um defeito, realmente. Porque a fêmea de reprodução não é para ser gorda. Ela é para ser... Isso é um esguia, né? E ter assim uma boa estrutura para gerar os animais. Você vê um animal desse aqui, né? Esse daqui foi derramado a hoje. Saiu até debilitado, tá vendo? Primeira cria. Então esse animal não vai ser coberto agora. A gente vai deixar passar esse primeiro cio dela. para cobrir novamente daqui a 21 dias. Por quê? Porque se eu efetuar a cobertura agora, ou mandar fazer, o que vai acontecer? A ninhada que vem não é numerosa. E se for, é debilitada. Então primeiro recuperar o animal. Ela derramou acho que 14, na primeira cria. E sentiu muito. Você observar, ela está magra. O alimento a gente coloca à vontade, mas é porque o animal não come. E com isso faz com que não tenhamos resultado assim. O animal de primeira cria desmamou bastante leitões. E você faz imediatamente a cobertura com ela magra. Então geralmente aí, na segunda cria, tem até um síndrome que dá. É síndrome do segundo parto. Não corresponde. Então aqui a gente... Nós são todos, todas as fêmeas. Mas, aquelas que... Quando saem do... Da amamentação, saem muito debilitadas. A gente não consegue, de maneira nenhuma, colocá-las para imediatamente ser cobertas. Devido ao nível que a gente trabalha aqui, nós preferimos descartar o animal com sete cria, com oito, e já colocar novas no local, na mesma vaga dela, né? Porque sai melhor. É claro que são animais de alta genética. São animais que... São animais que... Parem 14, 18, 20 leitões. Essa... Esse lance aqui, esse bloco de gestação, são só marrans que ainda vão parir a primeira vez. Todas já estão cobertas. E a gente está substituindo algumas que já foram descartadas. Aquelas quadras ali, que eu gostei para vocês de ver, já estão aguardando a hora de viajar para o descart. E trabalhamos dessa forma justamente para obter sucesso. Não adianta a gente ter pena, não adianta a gente pensar em ficar com o animal já depois de tudo indicar que aquele animal não corresponde mais. Então aqui, repetir o seu a primeira vez é problema. A gente pode medicar, faz o tratamento. Se ela repetir a segunda vez, então ali não tem mais o que a gente cuidar. Já é descarte. Não adianta a gente insistir. É prejuízo. Eu não sei se você sabe, mas se for contabilizar um animal que repete o círculo, se for no início da gestação, negócio de 30 dias de coberta, ou 21 dias, o prejuízo é pouco, mas ele dá uns 300 reais. E se for se aproximando mais ainda da... da hora do parto, porque tem muitas vezes que a pessoa só vai identificar que aquele animal não está preenha quando já está na maternidade. Aconteceu aqui algumas vezes. Aí o prejuízo é enorme. Porque como a gente tem muitos animais, tem que ter o manejo do reprodutor que passa na frente para poder identificar o que está em si. E aqui a gente iniciou fazendo e depois relaxou um pouquinho. Não é fácil acontecer de chegar na época da maternidade e aí é que você vai descobrir que aquele animal não está preenha. mas acontece e a gente procura muito evitar isso para que possamos ter resultado, né? Eu agradeço a vocês que nos acompanham no canal. Fiquem todos com Deus!